Com Jesus, percorramos juntos a aventura do Espírito, tema central que orientou as jornadas de espiritualidade da família salesiana, em Roma, de 14 a 17 de janeiro de 2016. Peregrinos de diversas nações atraídos pela aventura do chamado de Cristo. O primeiro dia foi marcado pelo acolhimento e alegria do encontro, diversas faces do carisma salesiano, que nestes dias se entrelaçam para formar um só coração e uma só alma. Testemunhar que Dom Bosco continua vivo em cada um que assume sua vocação e se deixa guiar pelo Espírito Santo, nesta deslumbrante aventura do encontro pessoal com Cristo, centro e fonte de toda espiritualidade e missão na Igreja. Neste dia, os participantes foram convidados a refletir sobre a aventura de peregrinar, que foi aprofundada sob o ponto de vista antropológico, bíblico, teológico e eclesiológico, pelo padre Francesco de Natale, professor de teologia pastoral no Instituto Teológico São Tomás, de Messina, Itália. No final da tarde, assistiram ao vídeo documentário do bicentenário do nascimento de Dom Bosco, data celebrativa para toda a família salesiana. O Boa Noite foi realizado pelo reitor Mor, padre Ângel Fernandes Artime, que na qualidade de sucessor de Dom Bosco, tem a carismática missão de cuidar e animar toda a família salesiana. Já envolvidos nesta aventura do Espírito Santo, logo no início da jornada, o reitor Mor refletiu detalhadamente sobre a estreia 2016. Com Jesus, percorramos juntos a aventura do Espírito. Na sua colocação, fez questão de ressaltar a centralidade da pessoa de Jesus em cada vocação. O próprio Cristo nos convida a manter uma relação de amizade e o crescimento se realiza nas mãos de Deus e requer uma construção feita em unidade. Ainda neste dia, a irmã Maria Kou, docente de Sagrada Escritura do Auxílion, apresentou o tema da Virgem Maria como ícone da Igreja Peregrina. Padre Bruno Ferreiro, por sua vez, fez uma explanação muito entusiasta sobre a interioridade e espiritualidade de Dom Bosco e dos santos salesianos. De Dom Bosco, quis ressaltar o fascínio e a dificuldade na aventura do Espírito que ele empreendeu na construção de uma vida interior e espiritual. Outros perfis de santidade salesiana também foram apresentados nesta tarde, pela doutora Ludovica Maria Zanetti, colaboradora da postulação da família salesiana, que expôs a vida do venerável Padre José Quadro, sacerdote de Dom Bosco. A professora Elisabetta Casadei, postuladora da causa de beatificação de Marvelli, falou sobre o esplêndido testemunho deste jovem, falecido com apenas 28 anos. E logo após, Padre Pierluigi Camerone, postulador da congregação salesiana, ilustrou a aventura vocacional de Mamãe Margarida. Para terminar a jornada, os participantes se dirigiram à zona leste de Roma para assistirem o musical Dom Bosco, com a participação de Marcello Tirillo. Mas a aventura continua. No sábado, uma manhã de testemunhos marca o início da jornada. Membros da família salesiana partilharam sobre o seu testemunho de vida interior e espiritual, guiados pelo Espírito Santo. Padre Rossano Sala fez sua colocação aprofundando o tema da estreia. Ele falou sobre a experiência comunitária de fé, uma profecia e mística de fraternidade, respostas às contradições que encontramos no mundo. A Santa Missa foi presidida pelo reitor Mor e a homilia pelo Padre Maria Aroquian Kanaga, do regional sul da Ásia. Ele fez uma ligação entre o Evangelho do dia, que é a vocação de Mateus, com o tema da estreia, que para ele traz a novidade da aventura. Dizia ele, se pensamos a Jesus, a Dom Bosco, podemos notar que eles foram os homens mais aventureiros da história. E o Espírito Santo foi o autor dessa aventura. Este chamado a aventurar-se no projeto de Deus pode nos causar medo, mas é apaixonante. E para terminar o dia, é um momento de fraternidade, sinal típico da alegria contagiante da família salesiana. A saudade já começa a tomar conta do coração. E os dias fortes de espiritualidade serão semeados nos lugares mais longínquos, onde o carisma salesiano se encarna nas realidades de cada cultura e missão. Amanhã de domingo, celebra a alegria da unidade que se realiza em Cristo, fonte e centro de todo apostolado. Na homilia, Padre Ângel, ao comentar o Evangelho das Bodas de Caná, fez uma síntese de tudo o que se passou nestes dias de encontro. A festa, dizia ele, encontra sentido no encontro, na família, na amizade que partilhamos estes dias. Maria, sempre presente e sem ela, a festa não seria completa. Sobre a necessidade que os noivos de Caná sentiram, o reitor Mor sublinhou que o mundo de hoje apresenta grandes necessidades e que seria muito bom que a família salesiana estivesse sempre em estado de saída, capaz de ir ao encontro. Este é o caminho indicado por Jesus que a família salesiana é chamada a corresponder, guiada pelo Espírito Santo. Abre-se, a nossa glória a Cristo, sostenha o nosso empenho em esta sociedade. Oh, 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 oh Oh, oh, oh